Sucesso e solidão. Expliquei isso melhor. Olha só, a gente percebe, é muita gente querendo ter sucesso hoje, né? Só que o sucesso, ele carrega algumas coisas que não são tão positivas, que é o S da solidão. Eu costumo falar que o S do sucesso acompanha o S da solidão. Por que isso? Porque quando a gente cresce, para a maioria das pessoas, isso incomoda. O crescimento do ser humano incomoda a maioria das outras pessoas. Então a gente, geralmente, quando a pessoa cresce profissionalmente e tem sucesso, ela tem que buscar novos ambientes. Por quê? Porque muitas vezes, quando tu fica acima das outras pessoas, é algo que as pessoas não digerem. Então, ou seja, por que solidão? Porque tu tem que entender que vai ter solidão, vai ser uma dor, e com isso você vai buscar outros ambientes, como o da Super Jornada, por exemplo, que é um ambiente maravilhoso para pessoas que buscam sucesso e que já tem um sucesso, que precisa se relacionar com outras pessoas de sucesso. Bacana. Qual a mensagem que você deixa aí para os nossos telespectadores? A mensagem que eu deixo para todos vocês é que procurem saber qual o local que vocês andam convivendo e com quem vocês andam convivendo. Isso vai fazer total diferença nos resultados e na vida pessoal e profissional de vocês. Porque o ambiente que você vive influencia nas suas ações, decisões, ou seja, esteja com pessoas que você gostaria de ser.